Pessoal, vamos falar sobre o auxílio emergencial para mães solteiras. Olha que coisa, foi aprovado por uma comissão da Câmara, vamos entender esse assunto. 1.200 prata para mães solteiras, que maravilha. Essa notícia foi sugerida por Juiz da Rinha de Galo, Don Capistão, Tigo 8, a oitava maravilha do mundo, Auditor da Receita Federal, Don Capistão, ai 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 ai, fiquei 13 segundos no NoFap, mas perdi, votei no Lula e me arrependo, Peter faz o urro e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pois é meu amigo, não tem jeito, governo adora fazer essas coisas de dar caridade com chapéu alheio, vão aprovar aqui um auxílio de 1.200 reais para mães solteiras, perpétuo, para sempre. Então, a mãe solteira certamente é uma pessoa que precisa de dinheiro, a gente sabe, não é fácil ser mãe solteira, mas, por outro lado, lembra, não tem nada de graça nesse mundo, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar e vai vir, lógico, dos pagadores de impostos. Hoje em dia você já tem auxílios emergenciais para pessoas em situação carente, tem o Bolsa Família e coisa e tal, mas aqui o que eles querem fazer é justamente esse auxílio valer para mães solteiras de forma perpétua. Lembra, esse foi o auxílio emergencial durante a pandemia, vocês lembram? Era 600 reais para qualquer pessoa, 1.200 reais para mães, para mulheres solteiras. Então, você tinha já esse valor de 1.200 reais durante a pandemia, só que lembra, aquilo ali era uma coisa excepcional, era um negócio que valia durante aquele período ali da pandemia, que todo mundo tinha que ficar em casa e coisa e tal. Mas, enfim, o fato é que o que foi aprovado ainda não está valendo, tá, gente? Isso é importante. Isso aqui foi aprovado pela Comissão de Direitos da Mulher, que aprovou esse auxílio, seria permanente para famílias monoparentais, ou seja, pelo que está dizendo aqui, não é só para mãe solteira, é pai solteiro também. E aí, caramba, eu acho que eu posso me candidatar a isso daqui, hein? Abrir aqui o inteiro teor da lei para ver o que está dizendo aqui, fica instituído auxílio permanente a mulher provedora de família, ou seja, não é a família monoparental, é a mulher provedora de família monoparental. Eu estou fora, infelizmente. Não sei o que eu me detive com mulher, né? Mas, enfim. De qualquer forma, eu falo aqui que tem que ter pelo menos um filho menor de 18 anos, que meus filhos são tudo grandes já, então não tem mais essa. Pois bem, então, a primeira coisa que você tem que lembrar aqui é a seguinte, é um absurdo isso daqui, não vai passar, não tem chance, tá? Foi aprovado na Comissão de Direitos da Mulher, essa esprada de lei está andando em parecer caráter conclusivo, o que quer dizer que ele não precisa ser votado em plenário, só precisa ser votado nas comissões, mas, aqui, tem a explicação aqui, que se uma comissão votar diferente da outra, ou se 52 deputados pedirem para apreciar a matéria no plenário, ele vai ser apreciado no plenário. O que provavelmente vai acontecer, o governo não vai deixar passar esse negócio, 52 deputados é um número baixo, pode pedir isso daí rapidamente, essa matéria vai ter que ir para o plenário e não vai chegar ao fim. O mais provável, inclusive, é que passe por alguma comissão que esteja na mão do governo, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, que está na mão do governo, e provavelmente a pessoa vai sentar em cima disso daí, isso daí não vai adiante. Realmente, não tem lógica isso, 1.200 reais, como a gente falou, foi um valor durante a pandemia, ali já foi exagerado, já foi um valor exagero, mas, certamente, esse tipo de benesse para todo mundo ia gerar uma onda de mãe solteira por aí, meu amigo, que ia passar a ser uma profissão. Tem muito lugar aí, meu amigo, que 1.200 reais é dinheiro, é bom dinheiro, dá para viver com 1.200 reais. Aqui no Rio não dá, mas tem muito lugar por aí que dá. Então, no final das contas, ia virar uma verdadeira profissão isso daqui, mais uma distorção absurda causada pelo Estado. Mas, como eu disse, fiquem tranquilos, isso não vai passar. O mais provável é que alguma dessas comissões sente em cima do projeto e deixe quieto, esqueça o projeto lá, bota na gaveta, fecha a gaveta e acabou. Não anda. E se tiver muita pressão, o pessoal governista, 52 deputados, vão pedir para apreciar em plenário, aí tem que marcar para apreciar em plenário. E se, em última hipótese, aprovar na Câmara não vai passar no governo, não tem lógica esse tipo de auxílio neste valor. Lembrando que já tem o auxílio para a Bolsa Família, tem o auxílio para pessoas pobres e coisa e tal. Imagina a inflação que iria causar isso, esse dinheiro todo sendo despejado por aí. Imagina a quantidade de mulher que não ia começar a encarar, ficar, virar mãe para virar, para ter um emprego, né? 1.200 por mês, porra, é uma grana. E, lógico, eu sei, 1.200 por mês para você criar um filho aqui no Rio de Janeiro é impossível. Não estou dizendo, não estou falando isso aqui. Grandes cidades, evidentemente que não dá. Agora, de novo, no interior, meu amigo, tem muito lugar aí que 1.200 reais é um bom dinheiro. Dá para a pessoa fazer a vida dela desse jeito. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo. E aí E aí